Opa, que coisinha mais linda! Que coisinha mais fofa! Opa, mas por que? Bom dia! Bom dia, meu vizinho! Bom dia, blu! Blu, blu! Blu, blu! Blu, blu! Opa! Blu, blu, blu! Blu, blu... Blu, blu! Kabbalah! Coisinha mais fofa! Que coisa mais fofa! Que coisa mais fofa! Um abraço. Um boicinho. Vem Bicinho, vem aqui. Vem aqui. Vem Bicinho, vem aqui. Vem Bulu. Vem, vem. Vem, vem.